Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna, esse é o canal Somatize, e eu tô aqui com uma continuação daquele vídeo que eu postei de seno e cosseno dos eixos coordenados, né, daqueles termos dos graus, né, 0, 90, 180, 270, 360, que são aqueles que não estão nos quadrantes específicos, né, não é do primeiro, não pertencem ao primeiro, segundo, terceiro, e sim aos eixos coordenados. Então, tô aqui pra continuar porque eu falei sobre seno e cosseno. Agora, como que eu acho a tangente desses ângulos, né, como que eu acho a cotangente desses ângulos, como que eu acho a secante desses ângulos? Se eu tenho esses valores, basta aplicar a fórmula. Então, por exemplo, a tangente, vamos falar da tangente nesse vídeo específico. A tangente, a fórmula da tangente é seno sobre cosseno, ok? Então, basta, como eu já tenho o valor de seno e cosseno, que a gente já viu no outro vídeo, que é só colocar, ó, seno, cosseno, 0, 90 graus, 180, 270, 360. O que eu falei no outro vídeo? Você coloca 0 e 1, 1, 0, 0 e 1, 1, 0, 0 e 1. E coloca negativo no 180 e 270, porque eles ficam, os quadrantes que tem o valor de seno e cosseno negativo, tá? Então, é só 0 e 1 com a ideia de menos 1 aqui no 180 e 270. Então, isso você já viu no outro vídeo comigo. Hoje eu tô aqui pra falar de tangente. Então, a tangente, basta colocar o valor do seno sobre o valor do cosseno, tá? Isso em qualquer ângulo. Então, se eu precisar de 30 graus, de 215, de 105, qualquer ângulo que eu tiver o seno e cosseno, pra achar a tangente, basta dividir o valor do seno desse ângulo pelo valor do cosseno desse ângulo, tá? Então, nesse caso aqui, a nossa tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, pra gente colocar nessa tabela aqui, continuar, então. Vou colocar aqui uma linha, vai ficar ótimo, olha só que perfeição. Então, a nossa tangente vai ficar seno dividido por cosseno. Então, para aqui o nosso ângulo de 0 grau. 0 grau, eu tenho seno 0 e cosseno 1. Então, eu tenho que fazer 0 dividido por 1. 0 dividido por 1, não tenho nada. Vou dividir pra uma pessoa, essa pessoa fica com nada, né? Então, ó, a tangente de 0 grau é 0, ok? Então, 0 dividido por 1, não é nada. Tangente de 90, seno dividido por cosseno. Então, é 1 dividido por 0. Isso em matemática não é aceito. A divisão por 0, isso não existe nenhum conjunto numérico, né? Na matemática. Então, toda vez que eu falar um número dividido por 0, isso não existe. Então, significa que não tem tangente de 90 graus, tá? Então, não existe. A gente coloca um é ao contrário e cortado. É o símbolo de não existe. Então, qual que é a tangente de 90? Não existe, tá? 180. Tangente. Seno dividido por cosseno. O seno é 0, o cosseno é menos 1. 0 dividido por menos 1 dá? Não tenho nada. Divido por 1, a mesma coisa do de 0 grau aqui. O menos aqui não interfere em nada. Tenho nada. Vou dividir pra menos uma pessoa. 0 sobre qualquer número é 0, tá? Então, a tangente de 180 é 0. Agora, 270. Vai voltar no caso do 90. Menos 1 dividido por 0, isso dá quanto? Não existe. Todo número dividido por 0 não existe. Então, nós também não vamos ter a tangente de 270, tá? Bom, 360. 0 dividido por 1, né? O seno dividido pelo cosseno. 0 dividido por 1, assim como 180 e assim como 0, vai dar 0. Então, encaixando a tangente nessa tabela, era só pensar. 0 não existe, 0 não existe, 0. Tá? E assim por diante. Se você continuasse o ciclo trigonométrico, né? Pra mais de 360, né? 450, 540, 720, enfim. E fosse andando de 90 em 90, você continuava com essa ideia. 0 não existe, 0 não existe, 0 não existe. Tá? E assim por diante, tá ok? Pessoal, então era isso que eu queria falar com o vídeo. Vou fazer agora os vídeos do cotangente, do cosecante, do secante, pra gente dar continuidade a essa matéria, tá ok? Beijo. Até o próximo.